Está pronta, filha? Você sabe que sim. Paciência é uma coisa que Helena não tem. Não tem como ficar muito feliz com duas crianças atrapalhando sua rotina, né, pai? Não, você não acha que é muito nova pra ficar tão nervosa assim o tempo todo? Se não me der motivo, eu fico feliz, pai. Mas será que você vai fingir que não sabe o que aconteceu? Nesta segunda, 8h30 da noite... Tchau.